Amor, eu liguei pra você Eu vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é a ordeia da paixão Mostrando que o amor, enfim, está dentro de mim Oh, 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 oh Turuapa, papilão Falando de amor, eu liguei pra você Eu vi a você aqui, tocando em mim Não é ilusão, é a ordeia da paixão Mostrando que o amor, enfim, está dentro de mim Oh, oh, oh Turuapa, papilão Turuapa, papilão Turuapa, papilão Turuapa, papilão Cadê? Cadê, Tassi? Liga, ela deixou ela aqui no lugar onde você estava Ela e uma menina de Brasília Pera aí Turuapa, papilão